Meus caros irmãos, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, meus irmãos e irmãs, uma das coisas que nós precisamos sempre estar atentos é com a nossa reserva interior, porque a nossa reserva interior significa aquilo que nós somos, que nós temos, que possuímos ou não, que guardamos ou não, que acumulamos ou não de bom e negativo. Uma pessoa me perguntava hoje, a respeito de sua vida social, o que poderia ser pecado? O que poderia estar desagradando a Deus? E eu dizia para essa pessoa que está muito mais da consciência dela do que da minha opinião. E isso tinha a ver com a reserva pessoal interior e ela me perguntava o que era isso. Quando eu julgo uma pessoa, eu estou mostrando o que tem dentro de mim, em primeiro lugar. Quando eu falo mal de alguém, eu estou mostrando a pessoa que eu sou. Quando eu detrato alguém, quando eu mancho a sua reputação e a sua divinidade, é porque eu sou essa pessoa. Porque o mal não se expressa de modo espontâneo se não tiver raiz dentro de nós. Não é que sejamos pessoas bobas, inocentes, inadvertidas, que não veem as coisas acontecerem. Mas quando eu julgo aos outros gratuitamente, eu estou falando de mim. Quando eu projeto sobre os outros as negatividades, eu estou me exteriorizando, mostrando minhas reservas pessoais, íntimas. Eu não posso olhar para uma pessoa e dizer eu não fui com a cara dessa pessoa. É uma reserva interior negativa. Eu sou uma pessoa propensa ao julgamento. A minha alma não bateu com a dela. Eu estou dizendo da minha reserva negativa de quanto sou mal, de quanto sou perverso, perversa, ao ponto de julgar uma pessoa no primeiro encontro, sem aquilatar suas virtudes, sem conhecer seus procedimentos, sem andar com elas. Santo Agostinho dizia, antes de julgar uma pessoa, caminhe com ela. Então, é a nossa reserva interior que vai dizer se estamos gastando demais, se estamos sofisticados demais diante da miséria mundial, se estamos abusando da graça do dinheiro, que é a providência, se nós estamos nos enchendo de prazeres físicos em detrimento dos prazeres da alma, qual seja a contemplação, qual seja a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, um grau de oração elevado, uma piedade sincera. A nossa reserva interior, de graças ou não, vai dizer se de repente eu estou tendo vida social demais em lugar de vida sacramental. Se eu estou muito bonitinho, muito arrumadinho, muito perfumadinho, em detrimento dos sujos e pobres deste mundo, dos farrapados deste mundo, dos que não tiveram vez nem voz no linguagem da teologia da libertação, mas pelo menos nisso eles têm razão, não é? Se de repente a minha vida social é a pena de mordomias, isso desagrada a Deus, por quê? Porque não há simplicidade como roupagem dos meus atos, porque não há a pobreza evangélica que qualquer cristão, mesmo rico pode levar. Porque eu não me sento na mesa dos famintos injustiçados, mas eu estou como o Salmo I, sentado na Assembleia, no banquete dos maus. A reserva interior nossa vai dizer do tipo de pessoa que nós somos. Nós temos uma reserva que pode ser uma mina de diamante, de ouro e pode ser um calabouço do inferno. É dentro de mim que as coisas acontecem. Quando eu penso o mal do outro, eu estou pensando a maldade que me anima, a maldade que é minha característica, a maldade que é o elemento vital dos meus comportamentos. Quando eu falo mal de alguém, eu estou dizendo para esse alguém, para quem eu estou passando a má informação. Se prepare, a próxima vítima pode ser você. A próxima pessoa que eu vou destruir a moral, é você a quem eu estou confidenciando o pecado dos outros. Porque o pecado dos outros tem que ser levado à confissão apenas. Somente o sacerdote pode trabalhar com isso. Nós não. Mas, irmão Emmanuel, é visível o que essa pessoa está fazendo. Para isso existem as leis sociais, criminais, não é? E da própria igreja. Vamos nos abster de tocarmos em assuntos de caráter cível ou de caráter eclesiástico. Essa reserva interior vai dizer quão bons somos ou quão maus podemos ser. E isso é para tudo na vida. Isso é para todas as realidades da vida. Ninguém é santo 24 horas, muito embora o convite seja isto, para isto. Mas nós podemos ser virtuosos. Nós podemos ser bons, generosos, condescendentes, misericordiosos, compassivos. Numa palavra, indulgentes. Então, quando essa moça, essa pessoa me perguntava se a vida social dela, em que grau ela podia encarar como pecado, é a extravagância. É o derramamento de dinheiro em detrimento da fome dos pobres. É eu negar a ajuda a alguém quando eu posso ajudar e eu dou miséria. E eu dou ao pobre o que o pobre não tem mais condição de usar. Você junta um monte de roupa em casa. da década de 1970. Sapatos que o melhor sapateiro da praça, da bandeira, da república, da praça, da polícia civil, não conserta mais. A cola maluca não conserta mais. A sandália que o melhor sapateiro não põe em ordem. A roupa que a melhor costureira não consegue recompor. e você tem condição de dar uma roupa nova que nunca usou ou semi-nova. Um sapato novo ou semi-novo. Você tem condições de dar uma oferta para as necessidades materiais, mas você dá o mínimo do mínimo que vai ser devolvido a você no dia do julgamento. Tem uma historinha catequética de uma pobrezinha que sempre passava na casa de uma mulher muito rica e um dia essa mulher não querendo mais que essa mulher passasse em frente mandou juntar todas as bananas podres da geladeira e colocar num saque e entregar pra ela. Então aquela senhora entendeu que era um convite a não vir mais, né? A historinha catequética conta que essa senhorinha morreu e lhe foi dado um galardão no céu. Um palacete de glória. De ouro, prata, rubi. Ruas de ouro, mar de cristal. E morreu essa mulher milionária, muito rica, detentora de muito dinheiro. E quando ela chega no céu lhe é dado, ela vai passando e vendo mansões. Então quando ela passa em umas mansões ela vê alguém lhe dando a mão e ela reconhece a velhinha transluzida em graça agora numa mansão celeste. Então ela disse esta miserável ganhou isso, né? E ela vai entrando e as casinhas vão diminuindo e é entregue a ela uma casinha, um barraco. É claro que isso é uma historinha catequética. No céu não há barracos. A pobreza é uma questão na terra. E o santo anjo diz aqui está a sua casa. E ela esbraveja, ela briga, ela não quer aquela casa porque foi multimilionária. Ela disse você vê aquela velhinha que você deu as bananas podres? Aqui está o saco de bananas podres que você deu pra ela e a sua casa que era um barraco. É uma historinha, por favor. Alguém pode dizer que é absurdo o irmão contar uma historinha dessa. Pois bem, eu já ministrei isso em congressos para exemplificar que lá no céu será retribuído conforme as nossas posturas na terra. Mateus diz com a mesma medida que você medir você será medido. Então essa reserva interior, minhas irmãs, meus irmãos, elas, ela pode ser o significativo de quem nós somos. Pessoas perversas, pessoas cruéis ou generosas. Espécie rara no mundo de hoje. Como buscar agulha num palheiro à noite. Mas existem as pessoas generosas, as pessoas boas, que fazem a caridade voluntária, gratuita e como expressão do amor de Deus. E existem os que fazem a caridade forçosa, que passam dias pensando naqueles cem reais que foi dado. Sofrendo por aquele dinheiro que foi dado. O Senhor disse, esses já ganharam a sua pena em vida. Então hoje eu queria refletir conosco, como está a minha reserva interior de bondade, gratuidade, aptidão para o bem, disponibilidade para a graça, cooperação com Deus. Porque Santo Agostinho é claro e enfático, Deus que te criou sem ti não vai te salvar sem ti. como é que andam as reservas interiores de julgamento, penúria, maus tratos dos outros, não é? Tudo aquilo que nós projetamos contra o outro de mal saiu de nós. Jesus disse, não é o que entra no homem, é o que sai. Então que nós possamos pensar sobre isso hoje nessa reserva interior. Dentro de mim existe santidade, lucidez ou podridão abominável. Isso é uma coisa para mim e para você. Não pense você que por eu ser consagrado estou privado dessas reflexões. Eu sou o primeiro a ouvi-las e o primeiro da lista a captá-las porque comporta a mim ganhar o céu e salvar-me pela vida que abracei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua grande mãe Maria Santíssima. Nos salve o sagrado coração de Jesus. Irmão Emmanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga. Maria Santíssima.